Olá, alunos do nono ano, estamos aqui para mais um vídeo que vai auxiliá-los principalmente na resolução das listas de exercícios que está na nossa plataforma Iônica e principalmente com os exercícios do nosso livro de dados. Hoje o nosso tema vai ser monômios, polinômios, trinômios e nós vamos começar aqui primeiro a identificar cada um deles. Monômios. Monômios é um termo apenas. Então aqui um exemplo. O 2, que é um termo independente, é um número, ele é um monômio. X é um monômio. 2X, ele é considerado um único termo, então também ele é um monômio. 3XY² também é um monômio. Mas o aluno pode perguntar, professor, mas eu tenho X e Y, que são variáveis diferentes. Não tem problema, as variáveis aqui, elas estão se multiplicando, elas estão juntas, então elas pertencem a esse mesmo termo. Então ele é classificado como um monômio. O que seria então um binômio? Um binômio, ele é composto por dois monômios. Olha o primeiro exemplo aqui. X mais 2. Eu tenho um monômio que é o X e outro monômio que é o 2. Então esses dois monômios formam um binômio. 3X²Z menos 2N. 3X²Z é um monômio. 2N é outro monômio. E esses dois monômios aqui formam um binômio. Mais um exemplo. Menos 5XYZ mais 3A². Menos 5XYZ é um monômio. E 3A² é outro monômio. Então nós temos um binômio. Professor, mas eu posso ter N variáveis juntas? Sim, você pode ter quantas variáveis você quiser juntas. E ela vai ser considerada como um termo classificado como monômio. Ok? Vamos partir agora para o trinômio. O trinômio em especial vai ser muito usado no próximo capítulo, que é o capítulo 3, que nós já iniciamos na escola. E ele vai ser importante para o estudo de equações do segundo grau. Trinômio. Vamos colocar aqui alguns exemplos. X² mais X mais 1. Ele é um trinômio porque ele é formado por três monômios. X² é um monômio. X é outro monômio. E 1 é um monômio. Então os três formam um trinômio. Em especial, esse trinômio, já fiquem bem atentos, porque vai ser neste formato aqui que nós vamos estudar a equação do segundo grau. Já fazendo uma pequena referência à equação do segundo grau, esse trinômio vai ser utilizado por quê? O termo geral da equação do segundo grau é AX² mais BX mais C. Aonde eu vou ter o A, que acompanha a variável X², olha a relação aqui. O B, que acompanha a variável X¹, e nós temos o C, que ele é classificado como termo independente. Mas, equação do segundo grau nós vamos ver no próximo encontro. Vamos continuar, então, com exemplos de trinômio. Olha o outro trinômio aqui. 3A menos 5B mais 8C. Ele também é classificado como um trinômio. Mais um exemplo. XY menos 3 mais B. XY é o monômio, menos 3 é outro monômio, e mais B é outro monômio. Os três monômios aqui formam, então, um trinômio. Próximo, vamos falar sobre polinômios. A palavra polinômios já me remete a vários. Vários o quê? Vários monômios. Vamos dar alguns exemplos. Y² menos X² mais 3X menos 7. Y² é um monômio, menos X² é outro monômio, mais 3X é um monômio, e menos 7 também é um monômio. Mais que 3 monômios juntos, nós classificamos de polinômios. Mais um exemplo. 3A menos 5B mais 8AD menos 1. Nós temos 1, 2, 3, 4 monômios. Então, nós classificamos ele como polinômios. Agora, vamos fazer um exercício bem rapidinho, para a gente ver como se classifica cada equação. Então, vamos lá. Qual é a primeira equação? x ao quadrado menos 3 x ao quadrado é um monômio menos 3 é um monômio então eu tenho dois monômios então ele é classificado como um binômio Vamos para o próximo 7x 7x é apenas um monômio então já está falando monômio 5x ao quadrado menos xy menos 27 eu tenho um monômio, dois monômios, três monômios três termos então nós temos aqui um trinômio e aqui embaixo 8xyzw todas as variáveis aqui estão juntas então ela pertence a esse único termo portanto é um único monômio um último exemplo aqui 2 menos x mais 3y menos 5b mais x ao quadrado percebam eu tenho um monômio que é o 2 outro monômio que é o menos x mais um monômio que é o 3y mais um monômio que é o menos 5b e mais um monômio que é o x ao quadrado então tem 1, 2, 3, 4, 5 monômios então já é classificado como polinômios Pessoal, espero ter ajudado com essa aula de hoje sobre monômios e polinômios e as suas classificações fiquem atentos para o próximo vídeo onde nós vamos começar com o estudo de equação do segundo grau fique com Deus um forte abraço e até a próxima Tchau